E na época, lá eu estava trabalhando de Uber porque não tinha pego meu diploma ainda Como a parte de profissional de educação física que me formou em educação física Jovens, casais jovens, podem sonhar sim Pra todo mundo é possível, tem que abrir mão de muita coisa A gente abriu mão de muita, como que é bancada em francês, tudo, tudo eu colava papelzinho Você usa tudo, você usa tudo Usa tudo Fala meus amores, estamos iniciando nosso primeiro PodSK Isso mesmo, pra quem estava aguardando, chegou o tão esperado PodcastSK E eu estou muito feliz e é com muita honra que a gente vem trazer pra vocês vários conteúdos E não poderíamos deixar de começar a falar sobre a nossa experiência no Canadá Nós teremos muitos vídeos e a maioria deles serão abordados a nossa vivência no exterior Então eu espero que vocês acompanhem tudo, serão vários episódios E hoje eu estou com a presença ilustre do meu esposo, Jean Reck Boa noite, isso daqui já era pra ter acontecido faz tempo Mas é igual eu falo que as coisas não podem ser feitas com pressa Mas sim é você ter sabedoria de como que você vai fazer tudo pra ser algo completo Não algo, por exemplo, que falta algo Então pra vocês nós vamos se dedicar ao máximo pra ser algo completo Que vocês saem daqui com uma experiência totalmente incrível E esse daqui é o primeiro de muitos Podcasts que vai ter aqui Com a minha ilustre esposa, Jéssica E vamos lá Isso aí, e a gente quer trazer esse podcast pra ajudar principalmente as pessoas Que têm a intenção de ir morar fora do país Porque muitas pessoas vêm aqui na internet Assim como nós, a gente viu muita coisa E que na prática não foi nada daquilo que a gente viu na internet Então a gente vai trazer a verdade nua e crua aqui pra vocês E em primeira mão eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores do podcast Primeiramente a nossa produtora Piu Que vem com toda a parte de edição dos vídeos Parte de audiovisual Faz vídeos institucionais, comerciais De toda a região sul do Brasil E também eu quero agradecer a Raon Fitch que patrocina os nossos treinos em casa E em breve terá um lançamento que vocês vão acompanhando Eu sempre vou estar divulgando aqui no nosso canal e no podcast E também quero agradecer muito ao Ambiente SK A uma plataforma que foi criada com diversos módulos Onde vai estar abrangendo parque de desenvolvimento pessoal Rotina de sono Finanças Me ajuda aí Saúde mental Saúde mental Essa parte mais do Ambiente SK Ela tem como intuito É pra você se desenvolver pessoalmente Onde tem diversos módulos Como a Jéssica já falou E os principais deles são Rotina melhorada Desenvolvimento pessoal Vivendo fora do Brasil E finanças Por enquanto E mais em breve já tem lançamento de evolução física Onde vai abranger diversas coisas Como treinos para pessoas que querem ganhar hipertrofia Emagrecimento Alta performance Então realmente o Ambiente SK Hoje lhe traz algo para você viver em alta performance E agradecemos aí Mais um patrocinador Isso aí É uma comunidade bem completa E em breve terá um lançamento Com um precinho super acessível Com muita honra que eu faço parte Eu sou uma mentora Da parte vivendo fora do Brasil O Jean ministra grande parte das aulas E temos um outro mentor de finanças Gabriel E em breve teremos novos mentores E novos módulos Então aguardem que esse vai estar espetacular Muito obrigada então aos nossos patrocinadores E também quero deixar uma deixa aqui Que eu sempre vou estar dando uma olhadinha aqui para o lado Porque o nosso bebezinho está dormindo E eu estou com a câmera aqui do lado Então se eu olhar aqui para o lado É o nosso nenenzinho que está ali dormindo Eu estou acompanhando ele de pertinho Enquanto ele dorme Os papais aproveitam para fazer o podcast E vamos lá Então o primeiro podcast A gente resolveu falar Do porquê nós decidimos morar Fora do país Porquê nós decidimos morar no Canadá Você está lembrado como que foi amor? A nossa decisão? Eu posso dizer como Como se fosse hoje Passa rápido o meu tempo Posso dizer que nós estávamos na cidade Lá no norte do Paraná Deixa eu ver Mas só que já tinha Covid ou não? Já Já tinha? Aham Pois é Mas só que já tinha Covid E bem nesse dia Que teve toda essa parte de onda de Covid A Jéssica trabalhava com uma Com uma amiga dela Onde essa amiga dela Tinha intuito de ir para a Inglaterra É só um pouquinho Eu sou enfermeira Então O meu ambiente É muito propício Por isso que a gente abordou Essa questão do Covid Então eu sou enfermeira E trabalhava no meio de enfermeiras E técnicos de informagem Continua E aí Essa moça Era aquele Era que Ela queria Ir para a Inglaterra E daí ela já estava vendo papel Dela até fez empréstimo Algo assim Em relação como que ela ia Ir para a Inglaterra E daí veio na nossa cabeça Que meu sonho Sempre foi ir para os Estados Unidos Eu desde quando comecei a namorar A Jéssica Eu sempre falava Meu sonho era Ir para os Estados Unidos Ir embora Morar lá Porque eu sempre fui muito ligado Ao hip hop Então eu via Quando eu era criança Diversos rappers Como Eminem Fifth Cent E aí Esse era meu sonho E daí nós fomos começar A pesquisar Em relação a países Daí nós até Cogitamos a Inglaterra Daí nós começamos a pesquisar Mas nisso Lina já estava Estudando inglês Mas lembrando assim Que eu não tinha intenção Nenhuma De morar fora do país Nunca tive Quando eu conheci o Gi Eu já tinha essa intenção De ir para os Estados Unidos Nunca foi a minha vontade Mas então eu Quando eu escutei Assim aquela Minha amiga Falando sobre a Inglaterra Me despertou Assim Um sonho Que eu nem sabia Que existia Mas eu vou Voltar um pouquinho Atrás Só para vocês Entender Aí o porquê Dessa decisão Desse país Você quer falar Ou eu posso continuar Eu acho que é melhor Você falar Porque na verdade Mas Jessica Lembra de mais detalhes Eu já sou mais Eu já sou mais direta Ela lembra mais os detalhes E é melhor Para vocês entenderem mais E na verdade a escolha Do país Eu acho que claro A gente sempre tem Que tomar todas as decisões A gente sempre toma Em conjunto A gente sempre analisa Em casal Eu acho isso Muito importante O Gi é um pouquinho Mais enérgico Que eu Um pouquinho mais impulsivo Então tem coisas Que ele quer tomar Mas assim A gente acaba Sempre decidindo Num conjunto O que é melhor Tanto para o casal Quanto agora Para o nosso filho E para o nosso futuro Então a escolha Do país Que foi o Canadá A gente decidiu Porque assim Quando eu estudava Na faculdade As minhas professoras Falavam que o salário Mais elevado Dos enfermeiros Em todo o mundo Era no Canadá E aí quando Minha amiga falou Que ela queria ir Para a Inglaterra Ela queria inclusive Ir para exercer A profissão dela Que é técnica De enfermagem Então ela já estava Mexendo com a papelada Só que claro Tudo isso Que demanda A área da saúde O cuidado humano Que são as ciências Da saúde É algo demorado A longo prazo Porque precisa De validação De diploma Ah é Você está lembrando Que na época A gente fala Tudo assim Mas só que na época Você vê como É burocrático Em si Porque quando nós Começamos E até é engraçado Porque a gente pensou Não É só acho que Tendo visto E Mas depois Foi vindo a zona Nossa senhora É muita coisa Muita coisa A gente vai falar Sobre tudo isso O tempo Que a gente levou Para fazer A gente vai tentando Abordar o máximo De coisas possíveis E sempre que você Tiver alguma dúvida Vão deixando aqui embaixo E perguntando E a gente vai trazendo Novos conteúdos também E vai tentando esclarecer O máximo De dúvidas Que vocês tiverem Porque às vezes Alguma coisa passa batido Mas como já disse Eu sou bem detalhista Então eu vou procurar Contar tudo E aí a escolha do Canadá Então foi por causa disso Minha profissão Paga bem Era o que eu queria Que pagasse bem E era o que Os meus professores De faculdade falavam E eu fui pesquisar E realmente era isso O salário Era muito atrativo A mão de obra Era não só valorizada Mas tinha uma qualidade De vida Então foi por esses motivos Que levaram Eu e a gente Decidir pelo Canadá Só que o Canadá É imenso A minha ideia Quando a gente não sabe Não estuda sobre o país A gente acha assim Ah, Canadá, né? Canadá Tá, mas quantos estados Quantas lá Se chama província Quantas províncias Tem dentro do Canadá Pra onde que vai? É tudo a mesma língua? Aí a gente descobriu Que existiam províncias francesas E províncias inglesas E adivinha o que? Qual foi a província Que ela escolheu E nós já estávamos estudando Inglês já há um tempo E inglês é muito mais fácil E daí ela me vem Ela me vem um dia Fala assim Nós vamos pra Pra uma província Que fala francês Quando eu me deparei Com francês Oh, meu Deus do céu Foi Foi tenso Mas assim Voltando lá Na parte de Londrina Porque daí veio o Covid Em si E daí fechou toda a cidade E na época Lá eu estava trabalhando De Uber Porque eu não tinha pego Meu diploma ainda Como A parte de profissional De educação física Que me formei em educação física E aí fechou tudo Fechou tudo Até a parte de Uber Que eu estava trabalhando E tudo mais Pra pegar dinheiro E tudo mais Juntar E nesse tempo Daí logo nós pensamos Meu Deus Mas até abrir E será que já vai passar logo Daí a gente pensou Eu até pensei Não, isso daí é uma gripe Que vai passar logo Mas olha quanto tempo Durou com coisas fechadas E tudo mais Tivemos muitos conflitos Em si Que pessoas queriam abrir Outras pessoas já queriam Deixar tudo fechado Então Isso daí faz parte Do ser humano em si Um pensa de uma forma Outro pensa de outro Então não tem como Ter um ponto certo Que é certo Que é errado E nisso daí Lá em Londrina Nós pensamos Não, o certo Mesmo nós queremos Ir pro Canadá Fazer Ter muito mais tempo Em si Que nós queria mais tempo E é retornar Pra cidade Da nossa família E dinheiro também Porque o planejamento Financeiro é fundamental Pra essa parte Só cortando um pouquinho O dia Mas vocês vão ver Ao longo do tempo Que a gente vai falar Com vocês aqui Sobre o nosso plano Canadá A parte de finança O quanto a gente gastou E o quanto A gente teve Algumas dificuldades Alguns erros E alguns acertos Nessa parte Então acho que Isso é bem importante O planejamento financeiro E esse foi um motivo Que o dia Tá falando Também da gente Ter retornado A morar Com a nossa família Porque claro Se você converter E transformar O valor Na época Era três e pouco Dólar Canadense Então é muita Diferença de valor Então nós vamos Interromper Aqui um pouco O podcast Porque nosso filho Acabou de acordar É o Nô Ele ainda tem um sono Um pouquinho leve Ele tá com seis meses Eu vou lá Acudir ele rapidinho E eu já retorno aqui E retornamos aqui Agora nosso filho Já foi embalado Já tá dormindo E Novamente Novamente Vamos lá Então como a gente Tava falando As decisões São sempre importantes Tomar em conjunto E a sorte É que eu e o Jean Compartilhamos Uma mesma decisão Como eu falei Eu não tinha sonho De morar fora O Jean tinha sonho De morar nos Estados Unidos Eu me surgiu Esse sonho Da faculdade De morar no Canadá E a gente consegue Ter esse compasse E essa Cumplicidade De ter o mesmo Eixo Então eu acho isso Muito importante Para um casal E a gente vai Como eu falei A gente vai abordar Aqui bastante coisa Para vocês perceberem Que jovens Casais Jovens Podem sonhar Sim Para todo mundo É possível Tem que abrir mão De muita coisa A gente abriu mão De muita coisa Mas é possível É viável Não é nada Uma coisa assim De outro mundo Então se a pessoa Lutar A pessoa consegue Ir atrás dos sonhos dela Nós graças a Deus Realizamos o nosso sonho E uma vivência Uma experiência Incrível Né amor Sim Então Retornando lá Onde a gente estava Então a gente falou Um pouquinho Nessa parte financeira Que eu acho Que é bem importante Então a gente teve Que retornar Aqui para a nossa cidade Que é no sul do Paraná A gente estava No norte do Paraná Londrina A gente retornou Aqui para o sul do Paraná Veio morar Com a minha família E aqui começou Todo o processo Como o Gia falou É algo bem trabalhoso Então quando a gente Foi da entrada Assim um visto A gente achou Ah você vai lá Aplica Como se fosse um A gente sabe Que não é um visto De turismo Né Porque a gente Não foi com visto De turismo A gente foi com Eu fui com visto De estudante E o Gia foi com Um visto de Trabalho aberto Trabalho aberto É Esse trabalho aberto Para quem não entende Por exemplo Se você tem trabalho fechado Você vai com visto Trabalho fechado É porque você já está Fechado com alguma empresa Trabalho aberto Faz com que você Consiga trabalhar Em diversas empresas Ou você pode sair de uma Entrar em outra Você fica livre Você fica livre Para ir a qualquer empresa E sair a qualquer tempo Então existe essa diferença Porque por exemplo Nos Estados Unidos Parece que agora Eles vão lançar um programa Que quem vai para estudar O marido consegue Trabalhar Alguma coisa assim Mas no Canadá Isso é bem viável Então isso também é um ponto Bem legal para o país Porque a pessoa que vai Para o visto de estudo O cônjuge consegue Ir com o visto De trabalho aberto Lembrando Deixando uma deixa Que teve várias Atualizações Nas leis imigratórias E uma delas Foi essa parte Do cônjuge Também Eles tem muitos Colleges Que são os privados Isso Os públicos Ainda está ok Os privados Não está dando mais Direito Parece que para o cônjuge Trabalhar Enfim Esse aqui É uma deixa Para outra parte Porque eu não entendo Muito bem de imigração Eu estudei muito Sobre o nosso caso E sobre tudo Que eu tinha que fazer Até porque eu apliquei Meu processo todo sozinho A gente vai falar Também sobre isso Mas É um assunto Bem amplo E realmente Teve muitas mudanças No Canadá Então quem tem interesse Para ir Tem que pesquisar Tudo bem certinho Para não chegar lá E não quebrar a cara E aí E vocês fiquem pensando Quando a gente chegou Por exemplo Paulo Frontin Já estava toda Aquelas Aquelas coisas do Covid Estava Nossa senhora Estava muito Muito Tipo assim Mas a parte do ambiente Estava muito estranha Do que a gente era acostumado E aí a gente usou Também para estudar Onde nós começamos A estudar toda a parte Do francês Que é uma língua Totalmente difícil Até Mas até eu lembro Mas a Jéssica Colando diversos Papelzinhos Na geladeira Colando no vidro Que vou deixar Tem umas fotos aqui Em relação De como que É para a gente Lembrar os nomes E tudo Para a Jéssica Funcionou muito melhor Em relação a tudo isso Essa parte Que eu estava falando Antes para vocês Ali da província Então a gente optou Pela província De Quebec Que é onde fala É só essa província De Quebec Que fala a língua francesa Então assim Existem várias províncias Se eu não me engano São dez Agora eu não tenho certeza Se dez são junto Com os territórios Porque são três territórios Separados Mas são várias províncias E só a província De Quebec Que fala francês E dentro de Quebec Tem Quebec City Que é onde a gente foi A nossa cidade Que a gente escolheu Por conta da Universidade de Laval Que é onde eu escolhi Para fazer o mestrado Em saúde pública E após Existe também o Montreal Que é a grande Capital de Quebec Mas não é a capital A capital é Quebec City E nós podemos dizer também Que essa parte É muito dividida Por exemplo Quebec City Fica no norte do Canadá Quanto mais no norte Mais frio é Então nós pegamos A parte do inverno Onde chegou A menos quarenta e poucos graus Abaixo de zero Então a gente pegou É muito alerta Por exemplo De neve E é muito diferente Das outras províncias Então foi algo Bem diferente É muita neve em si E muito frio E justamente A gente escolheu isso daí O caminho mais difícil Começar pelo caminho Mais difícil Que é aprender A língua francês Que é você conseguir Se virar Onde Quebec City Já não tem A parte de metrô Que Montreal Por exemplo Tem metrô Quebec não Então a gente Era só ônibus Então E de início em si A gente não comprou um carro Mas isso deve ficar Para outros vídeos Senão a gente vai abranger demais Isso Muita coisa Mas eu só quero falar Para vocês Por que a decisão De Quebec Quebec foi o seguinte Eu estava Fazendo um ultrassom Eu acho que eu tive Uma crise de cólica renal Aqui no Brasil E aí eu estava fazendo Esse ultrassom E onde eu estava fazendo Estava passando Uma propaganda Sobre Quebec Estamos recrutando Pessoal para a saúde Para fazer mestrado Na área da saúde E tal E a gente já tinha decidido Que a gente ia para o Canadá Mas a gente não tinha decidido Sempre o meu sonho Foi ir para Toronto Mas a gente não tinha decidido O local E aí eu cheguei em casa E falei para ele Falei Olha eu vi na televisão Está passando lá Estão recrutando pessoas Para fazer mestrado Na área de saúde pública Eu trabalhava Sei lá Acho que eu trabalhei Naquela época Dava uns seis anos Em saúde pública Estava batendo tudo certinho Sem falar também Que para você Quando você vai Que você aplica Para algo imigratório Você tem que ter Um currículo muito bom Não é só por exemplo Você Ah eu tenho bastante dinheiro Eu vou aplicar Não Você tem que ter Um currículo muito bom No país que você está E a Jéssica Ela tem uma bagagem Muito grande Na parte de saúde pública Na parte de lidar Com pessoas em si Lidar com pacientes E diversos trabalhos em si Tanto a parte de estágio Quando já saiu E uma coisa também Que me chamou a atenção A partir das notas Que se você É da faculdade As minhas notas Não são boas Da faculdade Nem de ensino médio Ela tem as notas Muito boas Tanto de ensino médio Dedicada E quanto da faculdade Isso daí ajudou muito E muito E eles lá fora Priorizam muito isso daí Desde o fundamento Por exemplo Da pessoa Da escola Até por exemplo A faculdade É Isso foi um ponto também Bem interessante Que a gente achou Que eles pedem O ensino médio Ensino fundamental Toda a sua grade Curular E as suas notas E realmente Como o Gil falou Eu sempre tive nota boa Mas é porque eu sou Uma pessoa assim Que eu não Nasci inteligente Mas eu sou muito esforçada E muito dedicada Eu sempre procuro fazer Dou o meu melhor Naquilo que eu estou fazendo Como eu sempre falo Esforço ganhando talento Com certeza E aí Então foi essa decisão De Quebec Fechou Ai a gente não sabia Que Quebec falava francês Ai nós vamos pesquisar Sobre Quebec Quebec fala francês E aí a gente começou E como o Gil falou Quando nós decidimos Que seria mesmo Quebec e francês Eu saí colando O papelzinho Pela casa inteira Então quem vai Para algum lugar Que fala Seja espanhol Seja italiano Seja inglês Seja francês Independente do lugar Que você vai Para você estudar língua Eu acho que isso Foi um ponto muito positivo Eu fiz um curso online O Gil também fez Mas eu fiz mais Tipo assim Mais um nível preguiçoso Por exemplo Eu percebi assim Ah lá se vira Sempre você tem esse pensamento O Gil fez posteriormente Eu ter feito o curso Então eu fiz presencial Tive aulas online E o Gil reaproveitou O meu curso O que eu aprendi Eu fui meio que ensinando ele Então o Gil fez um pouco mais Diferente Eu fiz oito meses Certinho de curso E você lembra Que eu falava para você Que nem eu falava Não, não Lá você consegue Lá é normal Esperem por ver Só que lá você se vira Lá você se vira Daí logo até Mas deixa que vai ser outras coisas A gente vai contar as histórias Para vocês Mas Então isso é muito importante Desde um Uma luz Como que é luz Em francês Como que é O spot da luz Em francês Como que é A bancada Em francês Tudo Você usa tudo Você usa tudo Usa tudo A gente acha assim Não, eu vou para um mestrado Em saúde Tá, mas você vai na loja Comprar as coisas Para a sua casa Você tem que saber As coisas de casa Então eu pensava tudo isso Eu vou no mercado Eu tenho que saber as coisas Então eu colava tudo Né amor E foi uma forma assim Que a gente Achou bem Bem prática E funcionou mesmo Na prática Realmente funcionou Exceto com os acentos Quebecoais Porque lá existem Muitas palavras Que são diferentes Do francês Da França Então Mas Isso realmente Tem que acontecer Na vivência Porque isso você não vai Aprender em livro nenhum Isso é quando você Está no país Que são os acentos Que a gente chama E chegando Por exemplo Mas aqui em Frontinho Nós tínhamos que fazer Toda a parte do passaporte Daí foi o primeiro passo Onde nós Vimos todo o site Lá onde que ia Para fazer o passaporte Nós fizemos em Ponta Grossa É nós não tínhamos nem passaporte Não tínhamos nada Era cruzão Nós não tínhamos nada E daí logo nós fomos Para fazer o passaporte brasileiro Que daí nós fizemos Em Ponta Grossa Isso E até tem vídeo E até tem vídeo Que se tiver fotos Eu coloco aqui E daí nós indo fazer passaporte E ali foi tudo o início De um grande sonho Por exemplo Essa parte Quando nós chegamos aqui E nessa cidade Próxima das nossas famílias A gente sempre pensou Daí a gente só começou A falar nisso Em si Tipo assim Mas não tinha um outro planejamento Era o planejamento Canadá Então é por isso que eu falo Quando você Coloca uma meta E você sabe Que não tem desvios Um objetivo grande Sabe que não tem desvios Você Você Naturalmente Você não Você não muda de posição Você continua naquela posição E sempre vai querer Atingir aquilo E nós conseguimos atingir isso E daí começou ali Toda a parte do passaporte Que foi feita em Ponta Grossa E aí já começou toda Depois do passaporte Foi toda a parte Em si do visto Que é o mais burocrático em si Que a Jéssica Ela conseguiu fazer tudo Ela não precisou Por exemplo De uma consultoria Mentoria Algo assim Ela conseguiu fazer tudo Mas é um quebra-cabeça É um quebra-cabeça É muita documentação Tudo que é burocrático É uma parte chata É uma parte Fora o dinheiro em si Fora o dinheiro É uma parte muito minuciosa Então é muito detalhes Então você tem que ter O olho bem apurado Porque se não Passou uma coisinha O agente de imigração Te descarta Então é uma chance Que você tem Você pode ter outra Se você aplicar Mas naquela chance É só aquela chance Mas pra nós O processo foi muito gostoso Porque foi acontecendo As etapas foram se encaixando Foi dando tudo muito certo Então o nosso objetivo Foi se alcançando Conforme o planejado mesmo Nada saiu fora Exceto quando a gente chegou lá Algumas coisas Que foram acontecendo E que a gente vai vir Trazer tudo isso aqui Pra vocês Por isso que eu tô falando Esse podcast Ele é muito Muito completo Pra quem tem intenção De morar fora do país Então a gente vai preparar Bem as pessoas Porque a gente vê Muita coisa na internet Mas que nem tudo é verdade E nem tudo O que O que as pessoas O que as pessoas falam Acontece na prática E claro Cada um tem sua realidade Então dependendo da área Onde você vai Cidade País Tudo muda Mas eu acho que É isso Um primeiro apanhado Que a gente Queria trazer Pra vocês O porquê Que a gente decidiu Pra lá E esse foi o nosso porquê Exatamente E outra coisa Em relação a parte Da criação do ambiente SK Que é a parte De uma comunidade Fechada É porque tem coisas Por exemplo Em relação a parte De diretrizes Do YouTube Que não vai Deixar nós Expor certas coisas Que nós presenciamos Nós vimos Então ninguém falou isso Nós vimos realmente Então nós vamos ter Que colocar Nessa comunidade fechada A pele Sentimos a pele E é por isso Que entra a parte Do curso Do ambiente SK Pra nós colocar coisas Que nós não vamos conseguir Colocar aqui Porque senão Com certeza Vão derrubar O nosso canal E não em si Pelo Brasil Mas em si Pelo Canadá em si Então é O ambiente SK Ele serve pra isso É o módulo Vivendo fora do Brasil Pra nós mostrar Coisas Que é de ficar Assustado Que nós não podemos Colocar aqui Infelizmente E nem E certas coisas A gente não pode nem falar Porque senão Tem que ter provas E nós temos provas Mas não vai ser colocado Aqui porque literalmente Vão derrubar Então é o ambiente SK Pra isso E em si O canal Ele vai servir A parte do podcast Em si Aqui Nós estamos colocando Fatos Que realmente aconteceram Que é a nossa vivência Em si E essa parte Sentidos Desde visto Moradia E a pessoas E a pessoas E a pessoas que a gente Encontrou Trabalho Cidades Mudanças Mas voltando aqui No assunto Porque senão Ela já vai querer falar Então assim Voltando no assunto Daí começou toda a parte Burocrática Em relação a parte De como é Fazer o visto E a minha pergunta Pra você É que Eu nunca fiz Qual foi Suas maiores dificuldades Em relação a parte Do visto em si Você quer falar Nesse podcast Ou já quer dar Continuação No próximo capítulo Eu acho interessante Essa parte É um assunto Que embora Cada um Tenha O seu O seu jeito De aplicar É pessoal É muito pessoal Não tem como eu falar Que o meu Vai ser igual O do fulano Mas eu acho Que é um assunto Bem amplo E eu acho Que vale a pena A gente colocar No episódio 2 Trazer pra vocês Essa parte De como foi Essa minha aplicação Aonde eu fui Pra fazer essa aplicação Quais cidades Quais exames Enfim Tudo Eu acho Que talvez Até nesse Nesse primeiro passo A gente pode até Trazer alguma coisa Embossando pra vocês Aqui sobre Um gasto Que a gente teve Pelo menos O inicial Então eu acho Que fica pro episódio 2 Porque é um assunto Muito amplo E eu acho Que se eu abordar Aqui vai ficar Um podcast Muito longo Então não é Essa a nossa intenção A nossa intenção É que realmente Seja bem dividido Os tópicos E que sempre Vocês estejam Aqui Vocês fiquem Com essa curiosidade De querer assistir O 2 O 3 O 4 Não sei quantos mais serão Muito se Deus quiser É porque na verdade Quando a gente fala Mais em podcast A gente vê De diversas pessoas Fazendo podcast Você convida uma pessoa E ela fala Em um curto período De tempo Toda a vida dela Aqui nós vamos Abranger tudo Realmente em detalhes Do que aconteceu Então por isso Que vai ser muito longo É muito longo É muitas horas Pra Exceto Como ele falou O que a gente Não pode falar Aqui Tem coisas que a gente Realmente não vai Conseguir falar aqui E que daí Vai estar reservado Somente na nossa Comunidade fechada E que será lançado Em breve Precinho super acessível Pra qualquer pessoa Ir lá Assistir Se inscrever Vale muito A pena Porque lá Realmente Vai estar Todas as cartas Na mesa Com certeza Eu quero agradecer Por mais um podcast É o primeiro De muitos Eu acho Que esse canal Tem muito Pra crescer E a gente Tem muita bagagem Ainda pra mostrar Experiências E só agora Nós conseguimos Dar conta Mas essa parte Grandiosa Que nós obtivemos Em relação A experiência Porque Você morar Fora do país É muito diferente De você ser E como turismo Então Amigos em si Ficam muito Assustados Dessa coragem Em si Que já me falaram Nossa Você tem muita coragem Você e sua esposa Vocês irem sozinhos Pra um país Totalmente diferente Uma cultura Totalmente diferente Então assim E tem que ter mesmo Tem que ter coragem mesmo Porque ficar longe Da família Não é fácil Eu senti bastante O G sabe Teve várias vezes Que eu descabelei Queria voltar Mas tem que ter Muita coragem mesmo Pra você largar O teu conforto E ir pra uma área Que você é totalmente Desconhecida Eu acho que se não For a coragem Só impulsão Não é o suficiente Se você não tiver coragem Você não vai pra lugar nenhum E é isso aí Muito obrigado Pelo dia de hoje Obrigado por Por estar aqui Você que tem que me agradecer Isso daqui é o seu canal Eu quero agradecer Mas eu já me empolgo Eu quero agradecer A presença Do meu esposo Embora a gente vai fazer Muito vídeo junto Então ele sempre vai estar aqui Eu sempre vou estar Agradecendo ele Mas o canal Como ele falou É um canal Que eu criei Pra trazer toda essa Minha parte E não é só isso Que eu vou trazer Não é só o Canadá Até porque A gente não sabe Se a gente vai continuar Morando aqui no Brasil Ninguém sabe O que vem pela frente Ninguém sabe Mas quando a gente fala De Brasil Também a gente não sabe Se vai ser nessa cidade Ou pode ser em outra E tem muitas coisas Pra mostrar aqui Do nosso Brasil Que é lindo Maravilhoso Então assim O canal é um canal Muito amplo E por isso Ele não ficou Destinado A por exemplo Você vai lá pesquisar A Jéssica no Canadá Não vai ser Porque a minha história Não é só no Canadá Eu tenho algo Muito maior ainda E algo Que está vindo Muito avassalador Pelo futuro também Que eu acredito Que vocês vão acompanhar Tudo aqui em breve No canal E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Muito desse Nosso primeiro Pode SK Pode SK De muitos Que viram pela frente E assim Esperamos né E curtam aí Acompanhem a gente Se vocês puderem Deixar também aqui Comentem o que vocês Estão achando O que vocês gostariam Também de saber Porque sempre a gente Vai trazendo a nossa experiência Mas talvez tenha pessoas Que até já foram E também tem uma experiência Aparecida com a nossa Deixe aqui seu comentário Mais pra frente A gente vai trazer Novos convidados Pro canal Assim que o canal Deu uma expandida Um pouquinho Né A mais A gente vai trazer Convidados também De pessoas que também Retornaram pro Brasil E que tem uma experiência Assim Similar Mas que não tem Nada a ver com a nossa Então Vai ter Vai ter muita coisa Por aqui Muita coisa É mas igual falo Que experiências É uma diferente da outra Não tem como ser igual E quero agradecer Essa grande comunicadora Que se tornou Pois fala com uma Fala Uma fala totalmente Bem diferente Do que você era antes E parabéns pelo caminho Que vem trilhando Obrigada Todos os dias Tenho muito orgulho De você Muito obrigado É isso aí gente Esperamos vocês Até a próxima Beijo Até mais Tchau Tchau